Quando a professora tá de bom humor Sra, sra Pode falar, Neuza Mas meu nome é Valdemar, professora Ah, desculpa, Valdemar Qual é o animal mais honesto do mundo? Putz, esse eu não sei A cobra Porque ela não passa ferro em ninguém Jura? Deixa o seu like e se inscreve no canal